Eu sou o Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br Na aula passada a gente estava tentando ajeitar a textura para que ela se comportasse corretamente quando sai do Photoshop e volta para o 3D Max. Eu fiz uma coisa que deu certo nesse intervalo. Eu tenho aqui o arquivo fonte em Photoshop e aí eu salvei um PNG. Então eu fui lá em File, fui em CVS e aí marquei aqui em vez de Photoshop, marquei PNG e eu salvei com o nome de UVW Lata 2. Dessa forma, quando eu joguei no 3D ficou certo. Perceba, eu renderizei e tudo ficou certinho, 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 olha só. Qual a explicação para isso? Não sei. Só sei que eu gosto de ir testando, não deu certo e eu não sei porque acontece, pode acontecer qualquer um. Eu vou fazendo outros testes, JPEG, TIFF, TARGA e o PNG se adequou corretamente e é com ele que eu vou ficar. Pode rodar em volta da lata e perceba que o Pepsi está nos dois lados. Eu quero puxar um pouco mais para baixo porque aqui, em relação a essa parte da curva, tem um espaço maior do que aqui em cima. É detalhezinho, mas os detalhezinhos fazem a diferença também. Então, segura o CTRL e o SHIFT no Photoshop assim, segura CTRL e SHIFT, aí você seleciona esses dois e aí você pode mover os dois de uma vez. Então, eu disse que eu queria mais para baixo, já está mais para baixo, habilita o fundo, salva. Só que agora, gente, é o seguinte, tem que salvar o PNG, não é só CTRL e S, você tem que dar CTRL e SHIFT e S. E aí, escolher o PNG, o VW Lata 2, clique uma vez em cima dele e dê um salvar por cima. Ele vai perguntar, você quer substituir? Você fala que sim. Ok, salvou. Volta ao 3D e perceba que houve um deslocamento. Vou puxar um pouco mais para baixo e vou salvar novamente. PNG, VW Lata 2, ok. Ok, beleza. Ó, e aí foi descendo, aí você controla e deixa onde você acha melhor, né? Talvez tenha ficado um pouco mais para baixo. Peraí que está pensando, beleza. Talvez tenha ficado um pouco mais para baixo, aí você pode ir lá e dar aquele refinamento até chegar na parte que você acha que está melhor. Peraí que está salvando, o processo às vezes ficou um pouco lento. Porque pensa, 3D é aberto, Photoshop é aberto, programa de gravar vídeo a raula aberto, enfim. Acaba ficando um pouco pesado de vez em quando, mas é normal. Pronto, agora nós temos que criar o material de aço. Para poder aplicar nessa parte de baixo e nessas partes de cima também. Esse material nós vamos criá-lo também de forma bem simples. Só que antes, perceba que a lata de Pepsi, ela não tem brilho algum. Então o ideal é que ela tenha um brilho. Nós vamos criar um material para poder aplicar esse brilho nela. Então vamos criar esse material, é agora. No Photoshop nós criaremos um novo arquivo. Pode ser no tamanho de 600 por 400 mesmo, não precisa ser muito grande. E aí nós vamos procurar aqui a ferramenta Gradient, Gradient Tool. Pode estar aqui no Paint Bucket Tool, mas aí você clica e segura. Vai vir no Gradiente. Aqui em cima vai aparecer um Gradiente, você abre. E aí você vai criar um novo Gradiente. Pode ser a partir de qualquer um desses. Por exemplo, vou pegar esse aqui que já é preto e branco, é mais ou menos o que eu quero. Vou arrastar aqui para cá. Vou clicar aqui uma vez, não aqui no branco, mas um pouco mais para baixo. Está vendo? Fica uma mãozinha, você clica aqui. E aqui no final faz a mesma coisa. Aí, esse quadradinho branco, você clica duas vezes e escolhe a cor preta. E aí nós temos um degradê preto e branco. Pode clicar nesse aqui, segurar e arrastar para baixo, ele some. Isso também pode ser feito. Clique em OK. E aí você clica, segura e arrasta na vertical e você tem um Gradiente. Esse Gradiente em preto e branco não quer dizer que a lata vai ficar preta e branca. Quer dizer que o brilho dela vai ficar... O branco vai ser onde é o brilho. O preto vai ser a ausência de brilho. Entenderam? Vamos salvar isso lá na pasta correspondente, que é a pasta ref. Vamos salvar como jpeg mesmo. Não precisa nem ser png agora. Para vocês verem que pode ter psd, png, jpeg, enfim. Pode trabalhar com vários arquivos no mesmo 3D. Aqui vai chamar de brilho. Deixa como 5 aqui, não precisa ter muita qualidade. É só um mapa de brilho. Volta no 3D. E aqui você clica em Go to Parent. Abra aqui Maps. E procura a opção que atende pelo nome de Glossiness. Então eu vou tentar com Glossiness e Reflection. Primeiro Glossiness. Vamos carregar aquele mapa que nós acabamos de criar. Abre aqui, escolha All Formats ou escolha jpeg. Carregou o mapa? Então percebe que a princípio não ocorreu nada. Vamos desmarcar aqui. Vamos arrastar aqui para o Specular Level. Vamos ver o que acontece. No Specular Level ele já aplica um brilho na lata. Vamos renderizar. Olha só, Specular Level. Entendeu? Então a sua lata, mesmo que não tenha nenhuma luz na cena, ela já entende que é para ter um brilho. Eu vou clicar aqui no Glossiness e vou dar um Clear. Não precisa dele aqui. E esse mapa também pode ser copiado para o Reflection. Então olha só como é que fica. Ele fica até estourado, né? Fica com reflexo demais. E aí você controla, por exemplo, deixa 10, deixa 15, deixa quanto você achar que deve. Deixei pouco, olha só. Se eu aumentar para 50, você tem uma lata aí que vai ter um reflexo exagerado. Então é bom poder controlar esses níveis. Isso aqui é bom que se tiver mais latas na cena, vai bater e vai refletir. Ok? E você ainda pode fazer isso aqui. Aqui no Specular Level Glossiness, você aumenta os valores, 150 por 80, por exemplo. Que aí você consegue controlar o brilho também. Pode diminuir os valores, enfim. Pode deixar zero também, porque ele vai entender só os brilhos dos mapas que vocês colocaram. Tá certo? Se quiser aqui desmarcar o Reflection também, vocês têm essa liberdade. Enfim, se quiser alterar as propriedades do mapa, tá vendo? Vocês podem ir lá. Por exemplo, eu quero que ele tenha só uma faixinha de brilho diferente. Vocês podem deixar assim. Preencher aqui novamente. Salva lá como JPEG, né? Pode até salvar como Brilho 2, por exemplo, porque vocês ficam com dois brilhos diferentes. E carrega esse brilho 2 lá no 3D. Então, olha só. Clicou aqui. Tem aqui o brilho 2. Vamos ver. Vocês têm um outro tipo de comportamento, tá vendo? Então, vocês podem trabalhar dessa maneira. Calcular a intensidade. Aqui está 100, por exemplo. No Specular, vocês podem colocar 50. Aí você diminui um pouco também. Enfim. Pode deixar 100, como estava. E aí, faltam esses materiais aqui também, né? Vamos criar aqui um novo material. Vamos chamar de metal. Nos maps, em Glossness, aliás, em Specular Level, bitmap, e aí carrega o mapa brilho, por exemplo. Olha como é que ele ficou. Vamos fazer a experiência aqui nos outros canais. No Glossness, já vimos como ficou. Dá um Clear. Não ficou legal. No Specular Color, também não nos ajuda. Vamos puxar aqui para o Self Illumination. Também não. Puxa ele aqui para o Passage. O Passage, eu sei que não, né? Mas só para nível de teste. Puxa ele para o Reflection. Olha só o Reflection. Ficou bem metalizado, né? E você controla essa intensidade. Deixa aqui um 50. Que ele está refletindo bastante. Vamos ver aqui se aumentar os valores. Ó. Fica mais forte ainda. Você pode controlar um pouco aqui. Inclusive, eu vou criar até um brilho 3 aqui no Photoshop. Quer ver? Eu vou fazer um outro tipo de gradiente. Eu vou fazer preto, branco, preto. Então, aqui é preto, branco, ó. Preto. Branco. E preto no final, né? Eu vou causar aqui. E aí, clica, segura e arrasta. Esse aqui vai ser o 3. Então, brilho 3. Então, temos vários brilhos diferentes aí. Mapas de brilho, né? Eu vou carregar, então, aqui no Reflexo o brilho 3. Vamos ver como é que ele se comporta. Está vendo? Ele proporciona mais brilho aí para a forma. Fica até bonito. Vamos selecionar aqui, então, os lugares que vão receber esse brilho. Aplica. Aplica aqui também. E aplica embaixo. Vamos dar um render aqui básico, só para ver o que vai acontecer. Então, percebe, ó. As coisas de metal estão com cara de metal. Isso é importante. E agora, gente, a gente vai ter que criar um plane e dar uma trabalhada aí melhor. Plane vocês já sabem criar, eu já ensinei, enfim. Mas eu vou até fazer um planezinho com vocês aqui. Vamos lá. Create Plane. Desenho um plane aqui. Aperte M. Arraste o slot para cá. Dê o nome do slot de... De chão. Então, já está lá. A cor, normalmente a gente faz uma cor branca, né? Que é um render still. Aí, vamos... Vamos aproximar aqui. Estou só fazendo um básico mesmo aqui, tá, gente? Eu não vou me estender muito aqui nisso aqui, não. Renderize. Então, olha só. Só para a gente poder comprovar que nós temos aí a parte de metal. Temos a outra parte da textura da lata. Enfim. E aí, vocês vão fazendo ajustes, tá? O que vocês achar que tem que ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Vocês podem ir trabalhando. Mas perceba que o metal, ele já tem uma carinha de metal. Tanto na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo também. Tá vendo? Tem cara de metal. Se vocês até quiserem pegar esse mapa aqui, brilho 3, no reflection. Ó. Copy. Vocês podem jogar lá também no reflexo da parte azul, que é a textura. Pode até colocar uma instância. Eu já expliquei o que é a instância. Renderiza. Vamos ver como é que fica, ó. Tá vendo? Não ficou bom, não. Aí você controla o nível dele. Renderize de novo. Enfim. Existem várias possibilidades. Vou colocar aqui, por exemplo, um 30. Só para poder experimentar. Enfim. E aí, é só testar. Aqui no Specular Level, eu posso colar ele também como instância. Vou renderizar para ver. Né? Então, é fazer experiências, tá gente? Vai experimentando aí que vocês podem chegar em resultados bem interessantes. Para finalizar, eu gostaria de propor uma coisa para vocês. Uma coisa que pode ser legal. Vocês vão criar um plane. Vocês já sabem criar. Esse plane pode ser grande. Deve sumir da tela, né? Não gosto de ver nada que está no fundo. Já ensinei várias técnicas de se fazer um render still. E eu queria propor que vocês tentassem criar gotas d'água. Como assim gotas d'água, Marcos? Olha só. Eu vou apertar F de front. Fazer o seguinte. Vou clicar aqui para criar uma esfera. Certo? Uma esfera pequena. Vou apertar F4. Eu vou rotacionar essa esfera aqui um pouco. 90 graus, por exemplo. Vou deixar essa esfera com 12 segmentos. Vou converter em table poly. Vou clicar em vertex. Vou clicar nessa parte aqui e vou puxar. Isso aqui está simulando uma gota. Vou achatar aqui um pouquinho. Está vendo? Aqui eu puxo um pouquinho mais. Então isso remete a uma gota. Porque eu quero propor uma opção de fazer com que a lata esteja escorrendo. Aí eu aplico o turbo smooth. Deixar com duas interações, mas que isso não precisa. Isolei no display. Pode ser uma gota menor que essa ainda. Mas aí o material da gota. Vamos lá. O material da gota é o seguinte. Vamos no editor de materiais. Vamos chamar de gota. Clica em standard. E aí procura pelo ray trace. Clica duas vezes aqui. Tira o background. E aqui no transparência, que está preto. Vocês vão colocar branco. Olha só. No diffuse. Vocês podem colocar aqui uma cor clara ou escura. Vocês vão experimentando. O reflexo. Também vocês podem ir experimentando. Mas basicamente isso. Aplica a gota. E aí a gota vocês coloquem ela na lata. Vou colocar só uma. Depois a gente vai replicar isso várias vezes e espalhar pela lata. Olha só. Só para dar uma ideia de que está tão gelado que está escorrendo. Então vou até afundar aqui um pouco dentro da lata. É normal isso também. Aperta a perspectiva. Deixa ver no material sólido. Vou dar um zoom aqui só para a gente ver. Lembrando que não tem nenhuma luz aplicada ainda. Mas olha. Dá para renderizar. Vou salvar aqui para não perder. Eu tenho uma paranoia de perder as coisas. Porque depois voltar e fazer tudo de novo. Ninguém merece. Está vendo? Tem uma gotinha aí. Vou colocar uma luz omni básica na cena. Só para a gente poder ver isso com mais realidade. Standard. Omni. Clicou aí na cena. Levou para cima. Vou marcar aqui Shadow. Nas opções de Shadow. V24. Samples. Vou colocar 12. Bia 0. Já expliquei tudo isso. Então não vou perder tempo mais com esse tipo de explicação. Renderize. Vamos ver como é que se comporta agora a gota. A gotinha está lá. Só que eu vou tirar a gota daqui. Para mim poder... Vou aproximar o zoom. Melhor. Vou replicar ela aqui mais para cima. Como se fossem várias gotas aí. Depois a gente espalha ela. Ela diminui. Enfim. Só para a gente ver como é que ela está se comportando. Então olha só. Ela está refletindo um pouco do ambiente. Mas aqui está preto. Porque o ambiente em volta é preto. Como assim? Está vendo? O fundo é preto. Se você renderizar aqui. Você vai perceber que o fundo é preto. Então o que nós podíamos fazer. É deixar o fundo branco. Apertando 8. E aqui. Está vendo? Não é ambiente. Background. Background. Color. Deixa ele branco. Aproxime o zoom. Renderize agora. Vamos ver como é que as gotinhas ficaram. Então olha só. A gotinha já tem esse outro comportamento. Renderize mais uma vez. Clique aqui em Clone Render Frame Window. Vamos guardar isso aqui. E agora vamos configurar o material. Porque o material merece ser configurado. E precisa também. No editor de materiais. Então nós temos aqui. A transparência. Temos o reflexo. Vou deixar o reflexo como preto. E vamos experimentando até chegar. Está vendo? Já ficou com mais cara de gota. Com reflexo preto. Mas todo preto também não é bom. Vou deixar ele um pouco acinzentado. Renderiza. Está vendo? Aí você já vê que é uma gota. Ele pega umas partes. Enfim. Aqui já dá para ver que é a gota. A luminosidade. Reflexo. Vou mexer aqui um pouco no reflexo. Renderize. Então está refletindo muito. Aí você controla. E deixa refletindo um pouco menos. Olha aí. Está vendo? Já vai ficando com uma carinha diferente. E aí você tem o specular também. Você pode aumentar ele. Deixar valores bem altos. Para que ele reflita bastante. Então perceba. Ele já fica com um reflexo maior. Você pode deixar ele mais fino também aqui. Renderize. Lembrando que você pode clicar. E ver aqui o slot um pouco maior. E você pode e deve ir alterando as propriedades do Ray Tracing. Até atingir o nível que você deseja. Ok? Vou deixar esse vídeo aberto também para vocês. E aí vocês vão experimentando. No final quero receber a arte dos fãs nessa lata de Pepsi. Beleza galera? Então essa videoaula dou por encerrada. Espero que vocês terminem. Façam as gotas. Configurem corretamente o plane e a iluminação também. E espero receber os trabalhos de vocês. Meu nome é Marcos Ferreira. Vale dizer que foi um prazer criar essa videoaula. E espero que vocês acompanhem nossos próximos trabalhos. Não deixem também de seguir o blog. Não fiquem só no YouTube. Porque por lá nós fazemos várias coisas. Postamos referências de artistas. Postamos sobre estúdios de 3D. Enfim, entre outros assuntos. Agradeço por terem pacientes e terem assistido esse conjunto de várias videoaulas. Foram bastantes mesmo. Mas espero que esse conteúdo seja útil para o desenvolvimento de vocês. Um abraço e até as próximas videoaulas.